E no Insights e Soluções desta sexta-feira, falaremos do maior evento multissetorial de inovação do Paraná, que será realizado em Pato Branco, a Invento 2024. E ainda teremos a participação do Vice-Presidente da Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, a SESPRO Nacional, Roberto Maier. Até sexta, Conectados! Espero vocês!